Hello everybody, tudo bem com vocês? Então cá estou eu, voltando, né, porque a pessoa some do nada E o vídeo de hoje, muitas meninas me pediram, tanto no Instagram quanto no YouTube, então hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês Que é o que tem na minha bolsa Quatro minutos atrás, quando eu iniciei o canal no YouTube, eu fiz esse vídeo, então hoje eu vou fazer um atualizado Porque a gente muda, né, os anos passam, as nossas necessidades mudam Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito E ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos Bora começar o vídeo Eu geralmente uso bolsas menores, porque às vezes eu vou sair ali rapidinho e eu só levo a minha carteira e o meu celular tá ótimo Mas quando eu vou sair no shopping ou vou viajar pra algum lugar, daí eu gosto de levar mais coisas Porque a pessoa é alérgica e tal, vou falar sobre isso no vídeo pra vocês Eu preciso levar algumas coisinhas mais Então a bolsa que eu uso nesses momentos é a minha nova queridinha Que eu comprei em Miami, quem viu os vídeos da viagem de Miami já viu ela Quem não viu, confere, vou deixar aqui nos cards e no box de informações É a Michael Kors, acho que é Ciara, o nome do modelo dela, se eu não me engano Tá lá no vídeo das compras, eu falo o nome e o preço E ela é assim, ela tem alça menor, tem alça maior Aqui atrás ela tem espaço pra botar o celular, caso o meu é o iPhone X, né, ele cabe aqui Vamos começar vendo o que que tem na bolsa Eu sempre tenho óculos dentro da bolsa, porque é uma coisa que eu gosto muito de usar Porque além de compor o look, né, ele dá um up também Ou quando a pessoa tá sem maquiagem, que é quase o caso de todos os meus dias na minha vida Eu não sou muito fã de maquiagem, eu, quer dizer, eu sou fã, mas eu não sou muito fã de tirar a maquiagem depois Então eu já nem coloco no dia a dia assim Eu boto quando eu tenho que gravar, hoje mesmo eu tô sem maquiagem, tá, gente? Não, eu paro, só vou ter um óculos aqui, só vou dar um charme pra você não ficar com aquela cara pálida E também porque minhas coisas estão guardadas Ainda estamos em reforma aqui e as minhas maquiagens estão guardadas Então no momento eu não estou listando, estou falando detox Mas voltando aos estudos, vamos começar O celular sempre tá dentro da bolsa, quando não tá na mão tá na bolsa Já falei iPhone X, né? Ó, a bolsa ela é bem espaçosa Tem bastante coisa aqui Só que esse modelo ela é muito pesada Eu não sei se é por causa do material, eu não sei o que que é Tipo, a bolsa em si ela já é pesada Bota coisa aqui, então, meu Deus do céu Haja um umbrinho pra carregar isso aí, né? Outra coisa que eu sempre tenho bastante na minha bolsa também É lip balm Vocês vão ver aqui que tem sempre uns lip balm aqui Às vezes o pessoal perde o celular, mas não sabe onde tá Tá tudo dentro das bolas Então temos aqui, começando aqui Temos um carregador Que eu sempre gosto de andar com o carregador também Sempre tem um cabo e um carregador portátil Este aqui, com o castelo da Disney que eu amo Magic Kingdom, o castelo da Cinderela É da Goldcase O bolso também tem minha identidade Que não cabe na carteira, então ela fica fora mesmo E como eu falei, lip balm Começamos, vamos contar... Ai, vamos contar quantos lip balm tem nessa bolsa Um já tem aqui Peguindo... Temos uma Necessaire Essa Necessaire é da Michael Kors Mais uma marquinha na bolsa E nessa Necessaire eu gosto de carregar bastante coisa Um Wet One, que é aquelas lencinhos umedecidos, anti-bactericidas Pra limpar a mão, porque eu sou muito agoniada com a mão Eu não consigo ficar com a mão suja E também esses negocinhos álcool gel também não adianta pra mim Porque eu tenho que lavar a mão mesmo com o sabonete Mas, em últimos casos, não tenho essa opção De lavar o sabonete e a gente vai com aquilo ali mesmo Temos mais coisinha Coctelicida Só que esse aqui é desinfetante Passar até no vaso, sabe? Tem um aerosol E tem esse aqui Tenho também lenço Porque a pessoa tem rinite Então às vezes ataca a rinite e a gente tem que ter um lencinho Tenho também Creme para a mão Esse aqui é da Pink White Tea Eu não sou muito boa de passar Porque eu acho que tem uns que ficam meio gosmentes, assim, sabe? Parece que a mão fica pior do que tava Mas a gente usa de vez em quando também Tenho esse remédio pra rinite também Quando ataca muito, sim A pessoa já não consegue mais respirar quase A pessoa usa Esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos Temos um lip balm, ó Dois lip balms já Esse aqui é da Covergirl Ou Sugar Eu vou pegar tudo de lip balm aqui De coisa de boca que eu tenho pra mostrar pra vocês No caso, nossa bolsa aqui dentro tem pouco ainda Temos três aqui Temos esse aqui da Covergirl A cor dele é Sprinkled Eu adoro ele Eu passo ele assim Dou umas batidinhas e passo um gloss em cima E fica lindo, tipo cor de boca, assim Temos um gloss da Victoria's Secret A cor dele é Motel Hour E temos um gloss da Dior A cor dele é 577 577 Temos quatro coisas pra boca aqui já Temos Chilinol Porque eu gosto de carregar Às vezes eu tô com uma dor de cabeça Eu odeio tomar remédio Eu sou uma pessoa que eu tomo remédio Nos últimos, nos últimos casos Eu não sou muito forte de tomar remédio A não ser que ele seja natural Se é natural, daí Aí tudo bem Mas quando é remédio assim Eu não gosto Não gosto muito de tomar Mas aí eu tenho guardada na minha bolsa Pra quando dá A gente tem Pra lá nos Estados Unidos Vem esse negocinho assim Oi? Daí eu gostei Porque daí depois eu guardo os outros aqui Aí eu acho mais legal do que carregar Uma cartelinha, sabe? Eu acho mais bom Temos um perfume Esse aqui é o Olimpia Paco Rabanne Perfuminho Então aqui que chega a questão da pessoa alérgica Além da rinite Eu sou alérgica à picada de inseto Eu sempre, sempre, sempre Sofri muito com isso Quer dizer, a partir do momento Que eu virei alérgica, né? Porque eu não fui alérgica desde sempre Foi de uns tempos pra cá Acho que uns seis anos pra cá Eu fiquei alérgica E daí eu não tinha remédio Não tinha pomada Não tinha nada E eles sempre pegam os meus pés Principalmente E eu sempre ficava sem caminhar Porque inchava, inchava de um jeito Que doía tanto Que eu não conseguia caminhar Eu tinha que fazer repouso E daí... Então eu sempre tenho remédio Antialérgico e tal E uma pomada Caso der algum galho Aí a que eu tenho no momento É essa aqui After Bart Também comprou nos Estados Unidos Ela não é bem uma pomada É uma caneta E tem um liquidozinho E é bem forte o cheiro Aí você passa ali na área E depois ele sai com mais facilidade Do que as pomadas que eu usava geralmente Aí temos isso aqui Que é tipo um... Um fio dental Só que pra carregar Assim, a bolsa é mais fácil Ele é um negocinho assim Que você vai enfiando no dente Assim, sabe? Você comeu Sujou o dente Aí você vem com isso aqui E ele vem num coisinha assim Achei válido E isso aqui é uma pomada Nelsporn É pra dor A minha apanhada me deu Porque às vezes eu aço muito É... No meio das pernas E daí eu tava muito... Tava muito, muito, muito Muitas bolinhas assim Tinha machucado muito Foi lá em Orlando Usei short e tal Daí suou muito ali Açou E daí tava doendo Eu não conseguia nem caminhar direito Parecia que eu tava cagada Pra constar E daí ela me deu essa pomada Que aí eu resolvi... Ela me emprestou, né? Eu passei Tipo, no outro dia eu já tinha melhorado Daí eu resolvi comprar E daí eu carrego ela comigo Então é isso que eu tenho na minha necessaire Agora vamos continuar pra ver o que mais tem dentro dessa boca Temos penduradinha aqui Um álcool em gel Na edição eu não sou muito fama Tem que ter, né? Aí eu comprei esse... Porta álcool em gel aqui fofinho É da... Bath & Buy Works Ela é assim E tem o... Negocinho pra pendurar Daí eu deixo ela penduradinha Vamos ver o que mais temos aqui dentro Temos dois absorventes, né? Que é meninas Mulheres Dos anos Necessitamos Tem a rábia do meu carro Temos dois óculos Como eu disse, eu sou muito... Tenho muitos óculos dentro da minha bolsa Então temos dois óculos Esse aqui é uma capinha que eu comprei na Renner Achei bem legal Pra pegar o óculos, né? Porque ela é bem compactadinha, bem pequenininha E esse do meu óculos que está aqui é o meu DR É... Desertic Que eu ganhei de aniversário da minha mamãe E aqui temos um Key Australia Comprei lá em Orlando E ele é assim, ó Pretinho, bonito Eu não tenho muitos óculos pretos, pessoal Tenho óculos de tanta cor, não tem preto Agora eu tenho Temos a minha carteira The Gucci E por último temos mais um lip balm Hum... No total eu acho que então são cinco coisinhas de boca Com cinco lip balm Cinco glosses Cinco coisas E esse aqui eu acho muito fofo Até sei o nome aqui Mas é aquele que vem com florzinha dentro O sabor dele é de coco Comprei na Urban Outfitter E em Orlando também E é isso Tem mais nada aqui dentro da minha bolsa É isso que eu carrego na minha bolsa Eu não carrego maquiagem Porque eu não retoco maquiagem Nunca tive esse hábito de retocar maquiagem E também muitos dos dias eu não estudo maquiagem A única coisa que eu passo é o meu hidratante E o produtor solar Só isso É o que eu uso durante o meu dia E é isso Tem na minha bolsa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês têm alguma sugestão de algum outro vídeo Que queiram ver aqui no canal Tipo a minha coleção de bolsas Minha coleção de óculos atualizada Coisas assim Deixa aqui nos comentários Não esqueçam de curtir o vídeo aí Pra eu saber se vocês gostaram É isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijinhos no coração E até a próxima Tchau 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 Tchau